Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal. É um prazer enorme poder te receber. Hoje nós vamos pra mais um episódio da nossa série de testes em farms, glitz, que funcionavam na versão anterior, né, de The Witcher 3, e que agora na versão 4.0 Next Gen, talvez, não funcionem mais. Vocês pediram a gente estar fazendo isso aí? Vamos passar por todos, tá? Pelo menos todos que eu conheço e os que eu não conheço, eu peço que vocês comentem aí abaixo. Vai que a gente esqueça, não saiba de alguma, que a gente acaba fazendo graças à sua sugestão. Então é importante usar os comentários. A gente está mostrando vários truques e revendo todos os passos para ter certeza que está tudo ok. Sem contar que isso também ajuda muito, né? A galerinha que está começando o game agora, que não sabia desses conteúdos. Então é legal a gente estar voltando. Esse farming em questão, né, o desse vídeo que eu vou mostrar, é um procedimento muito desonesto. E eu não sabia até que um maninho comentou, né, em um dos vídeos do canal, qual eu agradeço demais, não lembro o nome dele agora, mas ele vai saber quem ele é, porque ele comentou faz dois anos atrás, olha aí, mano. E eu nunca tinha visto, cara. Agora eu estava revendo nossos vídeos, acabei encontrando o comentário dele lá. Obrigado, irmão. Sinceramente, um dos melhores que existe no jogo para a evolução rápida do personagem. Obviamente, né, esse farming de XP vai ajudar muito mais quem está começando do que os veteranos. Mas mesmo assim, é legal mostrar porque quase ninguém falou dele. E é tão prático, tão rápido, que para mim é um espanto ele não ser conhecido por tanta gente. A ideia é mostrar para mais pessoas que dá para fazer, né, esse tipo de coisa e eu espero ajudar. Antes que alguém comente, para que fazer isso no jogo? Pessoal, existem dois tipos de público. Aquele que tem tempo para degustar o game e aquele que não tem tempo, né? Aquele cara que tem 15 filhos, trabalha em 3 empregos, tá ligado? Esse cara, ele vai querer usar esse tipo de coisa para poder avançar mais rápido, ficar forte mais rápido. Então, não julga o cara que faz esse tipo de trâmite, tá bom? Seja maleável aí, tá bom? Eu tenho visto bastante galera acusando e falando e... Não é nem isso, né? Mas dando a sua opinião. Mas a real é essa, galera. Tem dois públicos e a gente tenta atender todos, tá bom? Desde já, eu conto com o seu like matadeiro. Compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa curtir esse tema. E se fizer sentido para você, seja membro do canal. Com um trocadinho bem pequenino por mês, você ajuda na linha de frente e ganha benefícios exclusivos, beleza? Lembrando que se o YouTube não está entregando para você as notificações, tem no comentário fixado um link do nosso grupo no Telegram, onde todo o conteúdo eu vou lá avisar e você não fica dependendo da plataforma, beleza? Bora para o farm de XP. Bom, pessoal. Esse farm, ele acontece em 9 grade, tá? Exatamente nesse ponto que eu estou marcando no mapa para vocês. durante a missão de nome sobre espadas e bolinhos. Muitos de vocês certamente conhecem essa missão. É a missão que desbloqueia o melhor ferreiro do jogo base. O armeiro ali e tal, né? O cara que faz as melhores espadas antes da DLC Blood and Wine. O Rattori. E sim, mano. O nome do cara é bem propício, né? Enfim. Quando você chegar lá pela primeira vez, ele vai trocar uma ideia com você e tal, dizendo que precisa de itens, precisa também de um guarda-costas, uma porrada de coisa e uma missão até que meio extensa, né? Vai estartar ali para você. Vai fazendo essa missão, cumprindo as coisas que ela vai pedindo, até o momento em que você precisa se encontrar com um personagem por nome Sucrus, que você também conhece durante essa missão. Nesse momento específico, tá? Você vai precisar roubar um armazém. E na entrada dele, existe um anão protegendo o lugar e você precisa de alguma forma convencer esse cara a deixar você entrar. É importante você se certificar de que você já tem a habilidade e persuasão no nível 3. E caso ela esteja a nível abaixo, mano, você vai precisar upar ela para funcionar, né? E coloque também, não esqueça de alocar ela na árvore para uso. Se tiver tudo certo, vai lá trocar ideia com esse anão. O segredo é o seguinte, pessoal. Quando aparecer as opções, use a opção do sinal Axe para persuadir o cara. E nesse momento o jogo te dá 40 pontos de experiência. Acontece que ao invés de você entrar no armazém e finalizar a missão, você vai simplesmente dar meia volta e andar, né? Correr pelo caminho contrário. Por algum motivo, depois de uma certa distância, a missão volta para o seu ato anterior, que é se encontrar com o Sucrus outra vez. Olha que loucura, mano! Volta lá, conversa com o cara, vai startar a outra parte da missão, vai até o anão outra vez, a cutscene vai aparecer de novo. Use o sinal para persuadir, ganhe 40 pontos e repita tudo novamente se distanciando, esperando a missão dar respawn e fique nesse looping por toda a eternidade, se você quiser. Tá ligado? Cara, é muito rápido e insano. Por isso que eu falo, é desonesto. Em uma hora, você forma uma quantidade absurda de experiência, simplesmente andando do ponto A ao ponto B. repito, para quem está começando, esse é um dos melhores, se não o melhor de todos, porque ele é rápido, não pela quantidade de XP. Ele não vai te dar uma quantidade absurda por run que você fizer, mas por ser rápido, você consegue repetir muitas vezes. Então, de grão em grão, a coisa anda, vocês estão ligados. Comenta aí, você já conhecia esse farm? Já usou? Em uma hora, quanto você farmou? Cara, comenta esse tipo de coisa que eu tenho certeza que vai ajudar muito, tá? Repito, eu não conhecia, conheci graças a um maninho que tinha comentado em um dos nossos vídeos há dois anos atrás e eu só vi agora, né? Agradeço ele, depois eu vou colocar na edição a mensagem dele aí. E é isso, caras. Eu achei muito bacana. De 40 em 40, rapidinho, mano, você vai subir o nível do seu personagem para um nível legal, tá? Tem trocentos outros farms de XP? Tem, galera. Eu vou trazer todos. Eu vou trazer, tá bom? Mas é importante você ir conhecendo cada um deles para, no final, você avaliar qual deles é o melhor para você, tá? Provavelmente o próximo que a gente vai trazer agora vai ser aquele do... Ou da concha ou do gigante lá de Skellig, né? Que também é muito foda. Fiquem ligados. Espero que vocês estejam gostando dessa série. Muito obrigado por estarem aqui comigo. É um prazer produzir esse tipo de conteúdo para vocês, tá bom? Um beijo no coração, sucesso. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau.